Olá, que bom que você está conosco aqui no canal Parábolas de Fé. Deus quer falar ao seu coração hoje, quer te instruir, quer te fazer ter mais fé, crescer no amor. Por isso, eu desejo que este vídeo te faça muito bem e desde já te convidando para curtir o vídeo, deixar o seu comentário, seus pedidos de oração. Então, sempre rezamos por todos aqui do canal, por todas as intenções. E se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruta este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta segunda-feira, oitava semana do Tempo Comum, dia 28 de fevereiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Pô, mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível. Mas não para Deus, para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que saiu a caminhar e veio alguém correndo, se ajoelhou diante dele. Jesus que está caminhando conosco, está sempre ao nosso lado. Mas será que nós estamos nos dirigindo a ele? Como este homem que se ajoelhou diante do Senhor e perguntou, Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Será que estamos nos colocando na presença de Deus e nos questionando, Senhor? Será que eu estou agindo conforme a Tua vontade? Me mostre a Tua vontade para que eu possa vivê-la no meu dia a dia. Senhor, me auxilie em minha caminhada para que eu não desvie do caminho, para que eu não caia, para que eu não tropece. O que eu devo fazer, Senhor? Me mostre o caminho. Me mostre como eu devo agir, como eu devo falar ali no meu trabalho, na minha casa, na rua, naquela festa, Senhor, que eu possa ser o Seu instrumento. E o que eu devo fazer para ter o reino dos céus? Como é que nós estamos fazendo esta oração com o Senhor, nos colocando na presença de Deus, abrindo o nosso coração, escutando o Senhor que vai falar, vai mostrar o caminho, vai mostrar qual é a vontade do Pai para que a gente possa seguir esta vontade. Mas, acima de tudo, nós temos que ouvir a voz de Deus e seguir, seguir essa voz, colocar em prática essa voz. E Jesus fala a este homem, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. E aí ele começa a falar os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudique ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele homem só observando, ouvindo Jesus falar e ele falou, olha, mestre, eu tenho observado desde a minha juventude tudo isso que o Senhor está falando. Ou seja, essa pessoa, ela vivia os mandamentos. Era uma pessoa que conhecia os mandamentos e vivia esses mandamentos. E aí Jesus olhou para ele então e disse, olha, realmente, você tem observado tudo isso, só que te falta ainda uma coisa. Você está apegado muito aos seus bens materiais, vende tudo o que você tem e dá aos pobres e vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Jesus que queria que este homem desse um passo a mais na sua fé. Ele estava já vivendo os mandamentos, estava observando, mas o seu coração ainda estava muito apegado aos bens materiais, estava muito apegado à riqueza, achava que a sua riqueza era aqueles bens materiais, ainda não tinha Jesus como grande tesouro de sua vida e Jesus queria mostrar esse caminho para que esse homem se desapegasse dos seus bens e encontrasse em Jesus, enxergar-se em Jesus este grande tesouro. e é o que ele quer nos mostrar, é ele o tesouro da nossa vida. Nos unindo a Jesus, reconhecendo nele este grande tesouro, nada neste mundo tem mais aquele valor que a gente achava que tinha, tudo se torna secundário perante, diante da grandeza, do amor, da riqueza do nosso Deus. Mas o que aconteceu com esse homem? Ele ouviu isso daí? Ao invés de mudar, de reconhecer a verdade, Senhor, estou tão apegado, me ajude a me desapegar de tudo isso. Não, ele ouviu, ficou abatido e foi embora o quê? Cheio de tristeza. Quando nos afastamos de Deus, a tristeza reina em nosso coração. O nosso coração se enche de tristeza, de uma falta de esperança, uma falta de amor, ele foi embora abatido, ele era muito rico, ele não queria largar aquilo e Jesus olhou ao redor e disse como é difícil não é para os ricos entrar no reino de Deus e a gente se pergunta como nós estamos agindo? Será que estamos buscando em primeiro lugar o reino dos céus? Porque tudo mais nos será dado por acréscimo, mas antes, em acima de tudo, em primeiro lugar, temos que buscar o reino dos céus, temos que buscar este tesouro de valor inestimável. E aí, os discípulos se admiraram com essas palavras de Jesus e Jesus falou novamente como se dissesse agora vocês estão admirados, mas é isso mesmo, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil passar pelo buraco de uma agulha um camelo do que um rico entrar no reino de Deus. E aí, os discípulos ficaram espantados, ouviram isso e começaram a se perguntar, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, a salvação é graça de Deus, sozinhos nós não vamos conseguir nos salvar, quantas pessoas aí se acham autossuficientes, eu faço tudo certo, eu não vivo, eu vivo os mandamentos, eu não mato ninguém, eu não cometo adultério e tudo que Jesus falou aqui no Evangelho é dos mandamentos, olha, eu não mato, eu não cometo adultério, eu não roubo, eu não levanto falso testemunho, eu não prejudico ninguém, eu honro o meu pai e minha mãe, ok, mas será que ainda não falta a nós esse passo da fé? Pode ser que você também não está apegado à riqueza, mas você ainda está apegado ao seu pecado, aquele pecado de estimação que você precisa se livrar disso para entrar no reino dos céus, para estar neste caminho, então, que hoje você possa olhar para o seu coração e perceber que precisamos da graça de Deus, sem Deus nós não somos nada, para Deus tudo é possível e para os homens tudo é impossível, a salvação, a alegria, o amor, sozinhos nós não conseguimos caminhar, por isso entregue o seu coração a Deus e se você hoje está vivendo aí uma dificuldade, algo que você sabe, no fundo você sabe que você precisa melhorar, que você está apegado muito a isso e aquilo, peça a ajuda, o auxílio, da graça de Deus e não vire as costas falar, puxa que pena, eu não consigo, eu sou assim mesmo, eu não consigo me livrar desse pecado, desse erro e aí eu vou embora triste, abatido, como fez esse jovem, este homem, aqui do evangelho de hoje, que a gente possa se ajoelhar, continuar ajoelhados diante do Senhor, porque esse homem teve a atitude de se ajoelhar, de perguntar e depois que Jesus falar que a gente possa continuar ajoelhados e pedir o auxílio, Senhor me ajuda a me livrar disso, então, porque eu preciso de ti, eu preciso da tua graça para vencer todos esses obstáculos e caminhar rumo ao reino dos céus. E aí, você gostou do vídeo? Este conteúdo te agradou, te fez bem? Então, deixa um joinha, um like aqui no vídeo, deixa o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração e não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho, na tela aparece o logo do canal para você clicar e se inscrever e do outro lado um outro conteúdo, um outro vídeo para você também assistir aqui conosco. Deus abençoe! Tchau! 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 Tchau!